A Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional do Estado do Rio realizou no Cine Enfio, em Maricá, audiência pública na terça-feira para debater os impactos da pesca artesanal na geração de empregos para o município. Um problema que tem preocupado os trabalhadores é uma dívida com a prefeitura local. Maricá tem cerca de 3 mil pescadores que vivem desse trabalho artesanal passado de geração em geração. Uma dívida com o município, que hoje está em torno de um milhão de reais, tem impedido grande parte da classe de renovar a frota de barcos, comprar peças e materiais para o trabalho. Essa dívida é uma dívida que foi gerada por uma falta de informação na época que os pescadores utilizaram desse dinheiro. Eles reconhecem, inclusive, que utilizaram o dinheiro, mas desconhecem que o dinheiro foi chegado até eles de uma forma de dívida. E sim, eles entendiam que na época aquilo era um abono concedido pela prefeitura. Isso vem se estendendo e agora tem pessoas, inclusive, que têm tido seu pagamento retido na conta, porque virou uma dívida ativa. Então, acho que a gente tem que agora nos sensibilizarmos, nós temos que nos sensibilizarmos enquanto políticos da cidade e chegar até a Câmara Legislativa com uma indicação para que isso chegue até o prefeito e que o prefeito faça o perdão dessa dívida. Foi um projeto de lei já apresentado aqui pela Câmara, só falta ir para o prefeito. Com toda certeza, o prefeito Fabiano Horta tem um compromisso muito grande com a população de Baricá e com os pescadores. Então, assim que esse projeto for aprovado aqui na Câmara chegar para o nosso prefeito, ele com certeza vai acatar, vai fazer com que essa dívida acabe. Já isentaram os pescadores dos juros, mas a gente quer isenção, anistia da dívida. Na verdade, o pescador depende de estar com o nome limpo para ele ter condições de financiamento de equipamento dele, dos equipamentos de pesca. Ele não consegue, perante a FIPERJ, essa liberação do documento para tirar o empréstimo para repor. No caso, motor, peça de motor. Hoje eles estão embargados devido a esse problema com esse empréstimo. O município de Maricá tem quatro associações de pescadores, que são Itaipoassu, Zacarias, Bambuí e Ponta Negra. Quem vive da pesca enfrenta dificuldades porque pessoas de outras regiões praticam a pesca predatória. Mas não é só. O assoreamento da Lagoa do Padre e Barra de Maricá também traz prejuízo. Durante a reunião, uma boa notícia foi divulgada. Nós já estamos numa conversa com o Fio, que é o presidente do INEA, já desde antes da pandemia, reconstruindo a questão do desassoreamento de partes da nossa lagoa. Então, o próprio presidente já veio aqui com a comissão dos nossos pescadores. Eu trouxe para ele vir em loco na Lagoa do Padre, na Barra de Maricá e outros pontos para que nós possamos ter essa autorização do INEA para o desassoreamento. Nós fizemos uma reunião, esse ano ainda, no INEA, e ele já liberou. Ele disse que já está autorizado. É óbvio que a prefeitura aqui tem um processo burocrático, ele fez algumas exigências para que nós possamos pedir, de fato, oficialmente essa autorização. O artesanato local, junto com a pesca que vem de décadas, ajuda a economia do município. Mas é preciso que ações conjuntas com o meio ambiente possam ser realizadas para melhorar o trabalho na área. Maricá foi conhecido como um dos melhores bagues do município. Quando chegava no Rio, em Terói, eu queria o bague de Maricá, queria o camarão de Maricá. Maricá tem essa especialidade que outros municípios não têm. Então é importantíssimo que se mantenha as pessoas que vêm da família dos pescadores se mantendo, criando suas famílias com o pescado. Uma outra necessidade dos trabalhadores da pesca é ter como conseguir o armazenamento adequado dos peixes. Para isso, é necessário construir as câmaras frigoríficas. A gente sabe o quanto a carne do peixe é uma carne sensível à temperatura. E os atravessadores sabem disso. E os pescadores não podem ficar refém da pressa. Porque todo mundo que tem seu produto no seu comércio, você vai numa farmácia, o produto tem garantia, você vai no mercado, tem lá a garantia dos alimentos, e tem o frigorífico para conservar as carnes, os laticínios. E o pescador não tem isso. Ele fica ali refém do tempo e dá vontade dos atravessadores a pagar o que eles querem no pescado. E por isso, eles se sentem explorados de hora explorada demais. Porque a pescaria é dura. O projeto que a gente já está implementando aqui, começando, que é o projeto de filetagem mesmo, de processamento para essa industrialização. E é óbvio que tem que ter as câmaras. Senão não tem como armazenar e comercializar. O peixe é um produto muito vulnerável. Ele estraga com muita rapidez. Então, isso já está no projeto. Vamos conversar mais. Essa audiência já é importante para esse diálogo com o prefeito aqui, para que a gente possa criar demandas para a prefeitura. Então, está dentro das nossas preocupações. Durante a reunião, foi debatida a criação de um fundo municipal de pesca, a construção e a renovação da frota de barcos, a compra de equipamentos para a atividade dos pescadores e a possibilidade de uma negociação junto aos supermercados da área para que possam comprar o pescado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto